Bom, quando a gente fala de Azure DevOps, principalmente na parte de fazer o nosso processo de CI, a gente precisa de agentes que tenham a capacidade de executar os nossos processos de CI, os nossos processos de compilação, não é mesmo? Então, eu preciso instalar na minha rede, muitas vezes, agentes que tenham todas essas competências para poder realizar o nosso processo. E se eu te disser que não é bem assim mais? Assiste o vídeo de hoje até o final que você vai entender o que eu estou falando. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, eu sou um editor de Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre o nosso querido Azure DevOps, não é mesmo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de agentes do Azure DevOps para CI aqui, onde nós podemos customizá-lo de uma maneira mais prática, por assim dizer, não é mesmo? A gente precisa de agentes customizados e a gente vai mostrar aqui hoje uma maneira bem bacana e diferente de fazer isso hoje e que não vai mudar muita coisa no seu processo aí, nos seus scripts de CI, beleza? Mas antes da gente começar, já desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever-se se você não está inscrito. Clica no joinha aí para já deixar seu like e dar aquele apoio nos vídeos aqui do canal, né? E clica no sininho aí também se você ainda não está inscrito para receber atualizações de novos vídeos, e assim você vai se manter sempre atualizado aí das novidades do canal, não é mesmo? A gente está voltando aí com algumas lives, está começando a trazer alguns meetups aí nos fins de semana, ainda mais nesse momento que está todo mundo de quarentena, todo mundo aí ficando bastante em casa. Essas lives aí são para ajudar a gente aí a disseminar cada vez mais conhecimento entre essas pessoas e apoiar vocês aí nesse período complicado, não é mesmo? Bom, como eu falei aí desde o começo do vídeo, a gente sempre fala, quando a gente cria um agente de CI para uma aplicação que nós precisamos compilar, o que a gente precisa ter nesse agente? Todas as aplicações necessárias para que o meu projeto compile. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação .NET, eu preciso ter o .NET Core instalado no meu agente. Se eu vou precisar usar o NPM, eu preciso ter o NPM instalado. Se eu vou precisar usar Gulp, Power, qualquer outra coisa, o WinRAR, qualquer coisa que eu vá precisar usar, eu preciso ter instalado na minha máquina. Se eu for fazer um build de um VB6, por exemplo, eu preciso ter o VB6 instalado na minha máquina. Mas e se eu te falar que agora não é mais tão necessário assim? O que você achar disso? Interessante, não é mesmo? Porque isso aí ia eliminar uma dor de cabeça muito grande na hora de criarmos os nossos agentes, não é mesmo? Que tal nós falarmos dessa solução, não é mesmo? Bom, como eu falei, antes a gente precisava montar esse agente com todas as especificações necessárias para rodar. Agora, a Microsoft liberou aí para a gente, não sei te dizer quando, porque eu não acompanhei a data dessa atualização, eu só acompanhei que a feature estava disponível, a possibilidade de você usar containers para poder rodar o seu processo de CI. Ah, você deve estar pensando, Júlio, sempre pode, sempre pode subir um agente no container. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de você subir um agente no container para rodar isso a partir desse container, subir um agente no Kubernetes, por exemplo, para rodar a partir de lá. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter um container com todas as dependências, com tudo que é necessário para rodar a sua aplicação e no momento do seu CI, você consumir este container e aí sim realizar o seu processo de compilação. Você poderia, por exemplo, ter um agente burro apenas com o Docker instalado e esse agente baixaria esse container e faria, e dentro desse container seria realizado o seu processo de CI. É basicamente isso que eu estou falando para vocês que funciona, tá? É desse jeito. Eu não estou instalando um container com o agente instalado. Não, não é isso que eu estou fazendo. Eu tenho meu agente e o meu agente vai lá no meu Docker Hub, no meu repositório de containers, onde for, baixa a imagem que eu estou especificando, extrai ela, inicializa, joga para dentro os meus binários para fazer a compilação e roda a compilação ali dentro daquele container. Então, aquele container precisa ter as dependências necessárias para rodar a aplicação, tá? É isso que eu vou demonstrar aqui hoje para vocês. Eu tenho um agente. Tudo bem, que o agente que eu estou usando não é um agente burro. É um agente do Azure DevOps, que já tem tudo, só que ele vai instanciar um container novo, beleza? E isso pode ajudar a gente em outro ponto também. Imagina que por algum motivo você está rodando uma aplicação Linux aí que tem que compilar em uma distro muito específica, tipo no Alpine, por exemplo. No Azure DevOps a gente tem agentes nativos só do Ubuntu, mas você precisa desse outro. Como é que você faz? Você usa esse mesmo recurso que eu vou estar mostrando para vocês. No processo de CI você instancia esse container que vai estar com a sua distro Alpine ou outra distro necessário, RedHead, o que for. E aí, a sua compilação vai ser feita dentro desse container, facilitando muito a nossa vida aí para poder automatizar esse processo sem ter a preocupação de criar agentes inteligentes, não é mesmo? Bom, então vamos para a tela do nosso computador aqui. Deixa eu já abrir o meu rascunho na outra tela, que eu tenho aqui tudo rascunhado o que eu preciso fazer. E aqui a gente vai criar um novo pipeline, tá? A gente vai criar aqui para o Azure Ripples. Eu vou criar esse demo API aqui. E eu vou fazer um starter pipeline, tá? E esse starter pipeline, ele está basicamente falando que ele tem uma trigger, então, toda vez que tiver uma alteração no master, ele vai rodar. Ele vai estar usando essa imagem aqui, o Ubuntu Latest. Lembra que eu comentei com vocês que os agentes aqui são Ubuntu? Então, e aqui ele tem dois scripts, um Hello World e esse outro aqui que está falando que ele roda multiline. O que a gente precisa mudar aqui, tá? Primeiro, eu vou colocar as tasks do .NET Core aqui. Vou substituir esses scripts aqui. Então, agora aqui, a gente já tem as tasks do .NET Core, estão vendo? Tudo preenchidinho aqui para a gente. Então, só de rodar aqui, ele já vai compilar, porque, como eu falei, esse não é um caso do agente burro. A gente está usando o agente do Azure DevOps, que já tem o .NET Core. Mas a gente consegue demonstrar a ideia aqui do container, beleza? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso incluir esse bloco de ressources aqui, no começo do nosso script. E nele eu falo. Eu tenho os ressources aqui. Os ressources são containers. E eu tenho um container chamado .NET Core, que usa essa imagem aqui. Eu estou usando a imagem padrão do SDK, .NET Core, que está lá no Docker Hub, mas você pode usar uma imagem sua, beleza? Então, eu mudei isso aqui, incluí esse passo. E eu preciso inicializar esse container. Então, aqui, depois de pullImage, eu vou colocar esse container aqui. Eu preciso das variáveis que eu esqueci de colocar também aqui. Deixa eu jogar essas variáveis aqui. Essa variável aqui é porque o processo consome o build configuration aqui, beleza? Mas aqui, então, eu marquei que eu vou utilizar esse ressource, e aqui eu instanciei esse container. Então, se a gente rodar aqui, dá um save and run. Aqui ele está enfileirado, está aguardando um agente para rodar, como a gente está usando um agente do Azure DevOps, às vezes demora um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, e a gente já volta. Ah, não. Não precisa adiantar, não. Já está rodando. Então, ele já alocou o agente, e ele já está baixando esse container que a gente está falando. Ele já está fazendo o pull, estão vendo? Ele está fazendo o pull, ele vai abrir esse container, e vai rodar tudo dentro dele. Isso aqui não demora muito, não. É coisinha rápida. Estão vendo? Ele já inicializou o container, já fez o checkout, está fazendo .NET Restore aqui, isso tudo dentro do nosso container. Tudo isso que está acontecendo é dentro do container, para atender a gente aqui, no nosso processo. Vai rodar o build, e vai compilar. Vocês estão em dúvida se esse cara está rodando mesmo dentro de um container? Vamos lá no Docker Hub. E eu vou pegar um container outro qualquer aqui. Eu não vou pegar um com SDK, não. Quer ver? Não, eu vou pegar um container aqui de... Só para poder ter qualquer coisa de diferente ali. Eu vou mandar ele fazer o pull nesse container aqui. Deixa eu ver, eu tenho o tag. Let's vai passar, beleza. Então, rodou aqui, e no final ele fechou o container. Mas, só para vocês verem, eu vou editar aqui e vou trocar esse container aqui por esse aqui. Acredito que esse não tem o .NET Core dentro dele. Então, muito provavelmente, esse processo vai quebrar. Então, vamos ver aqui. Ele está aguardando o agente. Provavelmente deve ter alguma outra coisa rodando aqui, consumindo outra agente. Não? Beleza. Já liberou para a gente aqui. Ele está baixando o agente, Sonar Cube Latest, estão vendo? Fazendo o pull dessa imagem. E provavelmente ela vai dar erro, porque ela não está preparada para ter o .NET Core aqui dentro. Vamos ver. Ela deu erro para outra coisa. Esse container aqui não consegue usar. Vamos pegar um outro da Microsoft mesmo, vai? Vamos fazer esse negócio, essa ideia funcionar. Eu acho que o .NET não vai conseguir compilar, porque ele é só runtime. Então, vamos pegar esse cara aqui. Quando a gente colocar esse cara, é só trocar aqui. Save and run. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Ele está aguardando o agente. Aparentemente vai ser rápido, igual foram os outros, beleza. Já está inicializando. Inicializando os containers. Então, ele já vai fazer o pull aqui. E vamos ver o que acontece. Esse aqui eu acho que eu testei antes e vai acontecer isso que eu falei com vocês. Ele não conseguiu compilar. É isso mesmo. Então, ele abriu o container, fez o checkout. Ele não tem o SDK do .NET Core. Então, vocês puderam ver aqui que realmente ele está executando isso dentro do container. Então, o que ele fez? Você instalou o seu agente e no seu processo de CI você falou para ele, olha gente, eu quero que você realize o meu processo dentro deste container aqui, porque este container aqui tem tudo o que eu preciso. E foi isso que a gente fez aqui. A gente foi lá no nosso script, marcou onde estava o container, distanciou o container e todo o nosso processo começou a ser executado ali dentro. Isso aqui abriu um leque de possibilidades bem grande, não é mesmo? Porque a gente não precisa mais ter agentes inteligentes, por assim dizer, com as configurações específicas, com as aplicações específicas. Deixa lá no nosso Docker Hub bonitinho as especificações do que a gente precisa para a gente. E no nosso pipeline a gente só consome esse cara e facilita muito o nosso dia a dia, o nosso processo aqui, executando os nossos pipelines aqui no Azure DevOps, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Era isso que eu queria trazer para vocês. Mostrar uma maneira mais fácil, mais prática de trabalharmos com os agentes, trabalharmos com os nossos pipelines aí, com as coisas, as dependências que são necessárias para o nosso processo rodar, para a gente entregar um pipeline aí de qualidade e uma maneira mais simples. Então, você só instala o seu agente lá, simplesinho, né? Instala um agente num servidor Linux com Docker disponível e aí você começa a consumir esse container. Isso aqui facilita muito realmente o nosso dia a dia. Mas e aí? O que você achou desse vídeo? O que você achou dessa possibilidade de usar o container nos seus pipelines? Deixa aí nos comentários falando o que você achou. Também dê novas dicas aí de conteúdos para a gente trazer aí para o canal. E não se esqueça, curta os vídeos aqui, se inscreva no canal, clica no sininho para se manter atualizado. A gente está voltando com as lives, está voltando aí também com meetups no canal aos finais de semana. E espero ver vocês aí compartilhando um pouco e assistindo com a gente aí, beleza? Até os próximos vídeos. Aquele abraço.